O nosso compromisso é governar para todos, mas com prioridade para a Zona Norte, chegando até a Pavuna e também de Guadalupe até Santa Cruz. Nós vamos fazer uma coisa importante que eu prometi na campanha, que é o estacionamento para o Mercadão de Madureira. Já apareceu duas empresas para cavar aqui perto do Mercadão, um terreno, uma praça e fazer vários andares de estacionamento. A questão do Camelô, nas calçadas estreitas que temos, fizemos diversos estudos para que a mesinha do Camelô, ela não fique mais desse jeitinho, o que atrapalha que os equipamentos que estão sendo fabricados serão entregues em pouco tempo. é que a gente verticalize essa mesinha e que aqui nesse painel se coloquem as prateleiras para que nós possamos decidir juntos os produtos.